Fala galera, aqui é o FuriaZillaFobRAnimations e hoje irei gravar um vídeo de teoria sobre a DLC de Jurassic World Evolution 2, a DLC de Dominion. Então bora lá! Bem, começando aqui que no teaser vemos o primeiro dinossauro PyroRaptor, depois mostra mais dinossauros como Terezinossauro, Dimetrodon, Dreadnoughtos e o Gigantossauro. Parece uma skin, mas eu acho que pode ser uma remodelagem ou uma skin. O que a gente não viu no teaser foi o Quetzalquazo, AtroceRaptor e OV-Raptor. Mas onde que tá o AtroceRaptor e o OV-Raptor e o Quetzalquazo? Bem, já foi mostrada uma imagem do Quetzal, mas não foi revelada a imagem do OV-Raptor e do AtroceRaptor. Talvez seja uma surpresa que eles estão guardando. Então vamos esperar a DLC. Aí galera, eu não posso esquecer das skins dos Parasaurolophus, com novas cores. Então vamos esperar. Galera, a minha teoria é simples. Dinossauros semi-aquáticos nadando? Vocês devem achar isso meio comum, vocês não devem entender o que eu tô falando, né? Então, eu vou explicar. Tem dinossauros semi-aquáticos como o Bionix, Spinosauro e Sucumimus. Mas eles não nadam no jogo. Só os répteis aquáticos, sim. Só os répteis. Mas será que vai ter essa modificação de semi-aquáticos nadando? Então, só vamos ver na DLC. Ah, mas Fúria, cadê os filhotes? Bem, eu acho que eles vão vir na DLC de Jurassic World Dominion, no Evolution 2. Mas por que não colocaram no Evolution 1? Eu também não sei. Mas essa resposta pode ser revelada quando eu lançar a DLC de Dominion, que pode ter filhotes. Essas são as minhas teorias para a DLC. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então, falows!